O que é que eu vou cortar? Minha foto também é... Cadê a tesoura? Pequena não tá aqui, é só a grande. Olha a tesoura grande! Grande eu tenho aqui, tá show? Pequena, pequena, pequena. Minha também não vai. Quando você começou a costurar, foi quando você parou de trabalhar fora? Você viu do nada assim que ia costurar? Quando eu saí do hospital. Tá, e por que eu trabalhava no hospital, tipo, fazendo comida? Auxiliar de consumo. E daí? Eu resolvi sair e trabalhar em casa. Mas... Mas no começo, no começo, sim. Foi foda? Foi, foi difícil. Porque daí não tinha ninguém pra ajudar. Tá bom.